Olá malta, e sejam bem-vindos a este vlog aqui no canal dos Double F Games e como já podem ter lido na descrição do vídeo, ou pelo menos no título sim, este não é um vídeo com muito boas notícias e lamentavelmente é outra vez uma situação a acontecer basicamente um ano e meio desde a última vez que tivemos este problema mas sim, novos problemas com o PC como vocês puderam ler aí é verdade como vocês sabem, como tenho vindo a ver os vídeos nos últimos meses já temos vindo a ter alguns problemas com lag e com situações do costume ao longo do tempo e mesmo desde que este computador foi para arranjado a última vez o ano passado ele não ficou completamente a 100% mas agora chegou a um ponto em que realmente está impraticável utilizá-lo praticamente só para vos dar um bocadinho de background do que é que aconteceu basicamente eu estava a usar o meu computador no outro dia no trabalho e ele ficou sem carga portanto eu estava a usá-lo de forma autónoma sem estar ligado à ficha precisamente para não viciar a bateria que é um problema que este computador aparentemente sempre teve foi um problema de energia, eu sempre o disse apesar da Acer o negar mas é claramente um problema de energia que este computador tem eu percebo muito pouco disto, mas como vocês sabem já foram 4 carregadores que este computador consumiu ao longo do tempo e este está no 5º neste momento e para já com o 5º não aconteceu nada mas mais uma vez é um problema de bateria porque pronto, como eu estava a dizer estava no meu trabalho uso o computador até ao fim da bateria praticamente desligo o computador no mesmo dia chego à noite a casa liga o computador para colocar um vídeo a processar e o computador simplesmente não liga no dia seguinte consigo pô-lo a ligar só que só consigo ligar com a bateria à ficha normalmente com o carregador à ficha porque ele estava sem bateria por si próprio naturalmente mas o que acontece é que depois tirando o carregador da ficha ele continua a aparecer o sinal que está a carregar no canto apesar de na boa verdade não ter bateria porque depois passar algum tempo como é natural ele fica sem bateria e a gente tenta ligar e ele está sem bateria para além disso o computador ficou muito, muito lento ao longo dos últimos dias extremamente lento eu já estive entretanto a verificar os ficheiros temporários estava tudo ok e estavam a sobrecarregar o sistema e também tive a ver a questão do se o computador precisaria de ser de fazer um update do Windows eu fiz todos aqueles que tinha para fazer inclusive aliás fiz o update para o Windows 11 porque poderia ser um problema com o Windows 10 por alguma razão apesar de eu sempre ter usado o Windows 10 com este computador mas pronto e até formatei o computador mesmo e estive basicamente a fazer isso mas nada disso resolveu houve duas ocasiões entretanto em que o computador funcionou com velocidade relativamente normal mas depois rapidamente voltou a ficar lento e esta segunda vez aliás é esta vez em que eu estou a gravar e por isso eu estou a gravar este vlog ainda usando o computador porque de facto ainda consigo usá-lo para este propósito mas de facto eu sei que depois de desligar e voltando ao fim do dia ou ligando amanhã ele muito possivelmente vai estar super lento como esteve antes e portanto não estamos numa posição safe digamos assim segura de qualidade para utilizar o computador e ele está definitivamente com problemas e portanto eu vou voltar vou voltar a entregá-lo a Acer para ver o que é que eles me podem dizer desta vez e ver o que é que eles vão inventar desta vez que é o problema do computador eu acho que desta vez eles vão ter que admitir provavelmente que é a questão da bateria e provavelmente uma questão energética também dentro do computador porque de facto mais uma vez de prova desta vez não por causa dos carregadores mas por causa da bateria em si que mostra que está a ser carregada e e não está a ser carregada e e isso é muito estranho e há aqui algum problema complicado com o computador como eu digo obviamente diz que tem um background pessoal acerca do computador mas obviamente que isto tem implicações para o canal por isso é que eu decidi fazer o vlog porque obviamente eu tendo que entregar o computador para ele ser examinado e reparado uma vez mais implica que obviamente tínhamos que fazer um pequeno hiato no canal um hiato forçado uma vez mais tal como fizemos o ano passado devido a esta questão dos problemas com a bateria do computador como eu disse ele neste momento está relativamente rápido está com a velocidade normal que eu utilizo o computador mas ele rapidamente vai ficar instável outra vez tenho a certeza absoluta porque já tentei isto várias vezes e como tal não estamos em condições de sequer gravar aqui para o canal eu tentei e obviamente que os jogos ficam muito lentos porque já enfim surfar no computador normalmente abrir ficheiros abrir pasta já é uma lentidão enorme então obviamente abrir um jogo que implica e puxa muito mais pelo processador e pela palca gráfica e tudo mais obviamente que se torna tudo muito mais lento chegando ao ponto mesmo de o Assassin's Creed Revelations quando eu tentei gravar pela primeira vez para o nosso episódio dos 3 esta semana simplesmente não abrir assisti-me dar o Enro 83 que eu estive a pesquisar sobre o que é que era poderia ter a ver com ficheiros corrompidos durante a instalação do jogo eu fiz a verificação da integridade dos ficheiros não havia problema nenhum reinstalei o jogo o Enro continuou a dar e outra razão pela qual esse Enro parece aparecer é por causa de muito tempo de demora no arranque do jogo e provavelmente isso está também relacionado com a lentidão do computador portanto nem sequer consegui abrir o Assassin's Creed Revelations para vocês verem e portanto dado toda esta conjuntura digamos assim com o computador como tal eu vou ter que o entregar para ser examinado e reparado e obviamente que teremos que fazer uma pequena pausa no canal em termos de programação por causa do computador é um bocadinho triste estar a acontecer neste momento porque esta era uma semana de estreias aqui no canal nós no último sábado estreamos ainda o Total War Pharaoh com o Ramses e esta terça iríamos estrear o Assassin's Creed Revelations para terminar a trilogia do Edio Auditore mas é simplesmente aquelas coisas que acontecem por um lado ainda bem que aconteceu agora porque assim não ficamos com o primeiro episódio do Assassin's Creed Revelations e depois um hiato e depois voltar mas por um lado é triste porque o Total War Pharaoh tinha acabado de começar esta semana e tinha até tido bom feedback pela vossa parte e vocês estavam a parecer gostado do jogo e eu também e queria jogar mais mas infelizmente não vai ser possível nos próximos tempos eu não sei exatamente quanto é que este hiato vai durar precisamente porque enfim isto é tudo muito enfim dependente da situação em si e de qual é que é a questão que está aqui por trás do problema no computador mas o certo provavelmente serão duas a três semanas pelo menos essa é a experiência que nós tivemos da outra vez e por isso eu diria para vocês contarem precisamente com essas duas três semanas de ausência de programação no canal obviamente voltando nós à programação normal mal tenhamos um computador funcional a trabalhar porque realmente esta é a minha única alternativa para gravar vídeos para o canal e portanto sim malta peço desculpa por isso mas de facto é uma situação que me ultrapassa e nós estávamos já à espera um bocado que isto viesse a acontecer eventualmente mas agora aconteceu mesmo num ponto quase impossível de retorno e portanto eu já tentei tudo e eu próprio sei que o computador não tem neste momento condições estáveis e de qualidade suficientes para garantir aquilo que eu gosto sempre de trazer para o canal que é a qualidade nos vídeos e portanto não não irei fazer já basta o lag que nós às vezes temos não vou obviamente gravar vídeos e ainda arriscar explodir com o computador ao gravar os vídeos com enfim jogar o jogo mais o programa o MeRelease a gravar em cima é muita coisa para puxar pelo PC ao mesmo tempo e portanto por razões de bom senso eu não irei irei fazê-lo e preferirei fazer neste caso este ato mas que venha o computador reparado ou quem sabe até talvez um novo espero que não tenha recuperação possível a que eles deem um novo porque eu acho que este computador realmente já deu-me o que tinha a dar nos últimos três anos mas pronto vamos ver é isso podem contar ainda esta sexta-feira com o o episódio do Smackdown do WWE 2K 2022 Universe Mode porque eu normalmente gravo o Raw e o Smackdown de seguida e gravei-os da última vez que gravei o Raw gravei o Smackdown também e portanto esse vídeo já foi processado já foi programado para ser lançado e portanto esse garantidamente irá sair na próxima sexta-feira mas obviamente que hoje quarta-feira dia 25 no dia em que estamos a gravar este vídeo e no dia em que ele irá ser lançado não haverá naturalmente o episódio do Threads Dr. Moss Gondor porque também não consegui acabar por gravar isso estava extremamente lento também esse jogo e obviamente que o Faro nem sequer nem sequer tentei instalar de novo porque enfim esse jogo obviamente que já puxa mesmo muito portanto sim malta o Smackdown será o último vídeo aqui no canal na programação o Smackdown da próxima sexta-feira dia 27 durante como eu digo duas a três semanas podia haver milagre do milagre e eles resolveram o problema na hora mas duvido que isso aconteça muito mesmo porque isto é entregue na Forten e depois eles reencaminham para a Acer é o problema enfim do que acontece hoje em dia porque enfim uma coisa é o fornecedor outra coisa é o vendedor e obviamente que ele terá que ficar com eles durante uns tempos esperemos que não passe isso eu penso que não eu penso que vai ser como da outra vez estou a contar com essas tais duas três semanas portanto pelas minhas contas lá pela terceira semana ou final de novembro devemos estar de volta com a programação é um gap de um mês no canal eu sei que é um bocadinho triste quase mas enfim é a situação em si e é isso malta era só para vos dar essa informação acho que é importante vocês estarem conscientes disso sobretudo para quem acompanha diariamente o canal e quem vê os vídeos todas as semanas e pronto acho que era importante deixar este recado a vocês mais ou menos peço desculpa mas de facto teremos então as duas tais duas ou três semanas de hiato por causa desta questão e é isso malta não se esqueçam para todos os efeitos de acompanhar as séries que estão a tocar no canal neste momento apesar do seu intervalo das próximas semanas o Total War Farrow com Ramses aos sábados às sextas-feiras ainda por estrear eventualmente lá para a terceira semana ou final de novembro o Assassin's Creed Revelations quartas-feiras do Third Age Total War Moss com Gondor e ainda a nossa série do WW2K 2022 Universe Mode às segundas com Raw às seis com SmackDown e uma das duas programas ao domingo um pay-per-view muito especial que neste caso seria o Royal Rumble que estava previsto para 12 novembro se não estou em erro mas obviamente que ele terá que ser adiado para dezembro agora porque nós ainda estávamos um bocado no início do build para o Royal Rumble e portanto ainda nos vão faltar duas semanas de gameplay do Raw e do SmackDown antes de termos o Royal Rumble e portanto se nós voltamos só na terceira semana de novembro ou na última de novembro certamente que só em dezembro é que teremos o Royal Rumble aqui no canal mas pronto malta entretanto vão vão vendo os vídeos que estão para ver se há campanhas que vocês não acompanharam ou séries ou gameplays que vocês não viram nós temos 11 anos de canal portanto há imenso conteúdo para vocês poderem consumir e ver que temos aí e é isso obrigado beijos e abraços muito espalhados e até à próxima